E o mais novo lançamento da marca EBK Paris, uma marca de luxo, francesa, da alta perfumaria, que eu sempre gosto de mencionar aqui pra vocês no canal, porque fazem perfumes com uma qualidade absurda que eu estou simplesmente viciada. Então no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Ruby Vanilla Neroli, que é flunker de um dos maiores sucessos da marca EBK Paris, que é o perfume Ruby Vanilla Intense, que já tem resenha dele aqui no canal. Mas antes de começar, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora pro vídeo! A marca EBK Paris, EBK Parfums, vem fazendo o maior sucesso aqui no Brasil e no mundo todo. É uma marca de nicho, extremamente exclusiva, que só tem duas boutiques no mundo todo. Uma fica em Dubai e a outra fica em Paris. Então é uma marca mega exclusiva, que se você ainda não conhece, recomendo que você conheça. Já tem vídeos aqui do Deep In Desire no canal, que se tornou o meu top 1 da coleção. Já tem resenha do Ruby Vanilla Intense, que é um dos best sellers da marca. E no vídeo de hoje teremos a resenha completa do perfume Ruby Vanilla Natalie, o mais novo lançamento da EBK Paris. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, pelo que eu vi, será a primeira resenha no mundo a respeito desse mega lançamento da EBK Paris. Então quero aproveitar para convidar você, que ainda não é inscrito, se você gosta da perfumaria, sem rótulos e sem preconceitos, convido a você a se inscrever aqui no canal Perfumolândia. Estamos rumo aos 30 mil inscritos aqui no canal Perfumolândia e eu conto com a sua inscrição. Para quem nunca viu a apresentação dos perfumes da EBK Paris, eles vêm acomodados dentro dessa linda caixa de um material bem resistente. Aqui na frente vem escrito o nome da marca, o nome do perfume e eles são todos na concentração parfum. A caixa é imantada e o perfume vem acomodado aqui dentro e sempre vem ele aqui nesse bercinho com o card aqui, o storytelling, contando a história da marca e também a respeito do perfume. O Ruby Vanilla Natalie, o mais recente lançamento da EBK Paris, vem nesse frasco fosco, transparente, com o líquido amarelado. Ele é bastante parecido com o frasco e o líquido também do Aquamarine Pounder e está disputando o posto de segundo queridinho da marca aqui no meu coração, na minha coleção. Bom, o Ruby Vanilla Natalie é um perfume que traz um frescor envolvido pelo brilhante Natalie que eles conseguiram aplicar aqui nessa fragrância. A nota de bergamota na saída, tem uma saída muito gostosa e bem refrescante com essas notas frutadas, essas notas mais frescas com esse floral cítrico que faz parte aqui desse perfume. Todo esse lado rouge, vermelho, que a gente sente aqui nessa fragrância, inclusive os dois foram inspirados no Red Carpet, nessa cerimônia super famosa que existe desde 1950. No caso, aqui, o Ruby Vanilla Natalie foi inspirado no Red Carpet, na cerimônia que acontece anualmente, que é famosa no mundo todo, e foi inspirado também em Cannes, na Riviera Francesa. Traz todo esse luxo, a elegância do Black Tie, a emoção da pessoa ser contemplada com uma premiação tão importante como é, né, digamos assim, o Oscar do cinema que a gente tanto gosta de assistir. Enfim, tem todo esse luxo, essa elegância, essa sofisticação. É como se eles tivessem pegado o melhor aqui do Ruby Vanilla Intense, esse lado rouge, vermelho, do Red Carpet, também está aqui presente, né, no Ruby Vanilla Natalie, só que aqui de uma forma muito mais fresca, de uma forma muito mais, com esse cítrico floral, né, com esse lado mais alaranjado da fragrância. É como se fosse uma mistura do vermelho com o laranja, num brilho mais cintilante, de uma forma mais viva, né, mais intensa até, né, digamos assim, que esse lado mais cítrico, esse frescor que eles conseguiram trazer aqui no Ruby Vanilla Natalie, é exatamente o que o Ruby Vanilla Intense precisa. Nessa fragrância, você vai sentir o lado amendoado, que também está presente aqui no perfume Ruby Vanilla Intense. Digamos assim, que a amêndoa que eles trouxeram aqui no Ruby Vanilla Natalie, tem, lógico, bastante do DNA do perfume anterior, né, no qual ele foi, ele faz parte, né, que ele é um flunker dessa fragrância, mas de uma forma até mais agridoce. Então, é como se você sentisse essa amêndoa mais agridoce, por esse floral cítrico alaranjado, com a presença do Neroli, e a presença da bergamota, que é a diferença que tem aqui nessa fragrância, você sente o DNA do Ruby Vanilla Intense aqui no perfume, tá, você vai sentir esse DNA, só que aqui de uma forma mais fresca, mais brilhante, mais confortável e mais fácil de usar. Digamos que o Ruby Vanilla Natalie é um contraste entre o doce e um floral cítrico de muita elegância, muita sofisticação. Eu gostei muito dessa fragrância, gostei mais aqui do Ruby Vanilla Natalie do que do Ruby Vanilla Intense, por ele ser um perfume com esse lado mais fresco, mais frutado, mais fácil de usar, né, um perfume extremamente unissex. Se você gosta, né, das características do Ruby Vanilla Intense e tava buscando uma dose de frescor nessa fragrância, é tudo que você vai encontrar aqui nesse super lançamento. Além da bergamota e do Neroli, eu sinto com bastante evidência a lavanda aqui nessa fragrância, madeiras, notas orientais, né, madeiras mais secas, um absoluto de lavanda incrível aqui nessa fragrância, que traz essa doçura, mas sem deixar o perfume enjoativo, porque tem esse lado mais fresco, floral cítrico, que eu comentei com vocês, tá, e uma amêndoa de um lado mais agridoce, que é como se fosse uma amêndoa com essas notas mais cítricas, alaranjadas que a fragrância tem. Você vai conseguir sentir durante toda a evolução do perfume e não somente na saída. De fato, como a inspiração do perfume quis nos trazer essa sensação de cânis, da riviera francesa, a cerimônia, né, do red carpet com o traje black tie, tem toda essa elegância, essa sofisticação, é como se você imaginasse uma grande celebridade do cinema, né, desfilando pelo red carpet com os brilhos dos flashes das câmeras dos paparazzis e tudo mais, e essa celebridade importante usando aqui o Ruby Vanilla Neroli. É toda essa sensação de celebração, de sofisticação, elegância, luxo, que essa fragrância nos traz. Todo o DNA do perfume Ruby Vanilla Intense está presente no Ruby Vanilla Neroli, claro, não podia ser diferente, ele fica sempre em segundo plano, tendo essas diferenças, com esse frescor a mais que a fragrância precisa, trazendo uma aura vibrante, luxuosa, agridoce no perfume, e sim o lado atalcado, que me incomoda um pouco aqui no Ruby Vanilla Intense. A ocasião que eu recomendo que você use essa fragrância, lembrando que é um perfume extremamente unissex, podendo sim ser usado tanto por homens quanto mulheres tranquilamente, e é lógico que eu recomendo que você use esse perfume luxuoso numa ocasião também elegante e mais sofisticada. É um perfume que teve uma fixação excelente na minha pele, chegando aí a 10 horas, com uma projeção moderada de 2 horas e meia a 3 horas. Todos os perfumes que eu já testei da IBK Paris até agora tiveram um desempenho fantástico na minha pele, mesmo sendo uma pele difícil de fixação. Claro, eles são todos na concentração parfum, e de fato você sente isso na experiência, você vê que se trata de um perfume que fixa e projeta muito bem na pele, então isso também é um ponto extremamente positivo. Ruby Vanilla Neroli, na minha opinião, traz uma baunilha quente, madeiras secas, esse frescor da tangerina e da flor de laranjeira, que eles conseguiram trazer com maestria aqui nessa fragrância, e um destaque também é que eu fiquei com um pouco de receio de conhecer esse perfume, porque pra quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de Neroli, flor de laranjeira, e eles conseguiram trabalhar de uma forma muito interessante nessa fragrância, que não deixou aquele famoso cheiro de limpeza, que algumas pessoas sentem em fragrâncias que tem o Neroli como evidência. Aqui, a casa IBK Paris me surpreendeu novamente em conseguir trazer uma fragrância com sofisticação, elegância, trabalhando as notas com maestria e muita qualidade, que é a padrão da casa IBK Paris. As amêndoas e a baunilha, no fundo aqui desse perfume, juntamente com essas notas mais orientais, com essas madeiras secas, enfim, gente, um perfume que eu recomendo muito que você conheça, fiquei bem feliz ao conhecer essa fragrância, gostei muito desse lançamento, e fica a recomendação que você conheça esse perfume também. Ele tá disponível pra encomendas na Niche Store BR com o vendedor William Silva, que é a pessoa aqui no Brasil que tem um contato direto e consegue trazer esses perfumes pra atender a todos vocês. Eu vou deixar o contato dele aqui na descrição desse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de fragrância, se você é fã dos perfumes da IBK Paris, de repente já testou um ou dois, e gostou da forma que a marca trabalha, as notas, as matérias-primas, você vai gostar muito do trabalho realizado aqui no Ruby Vanilla Neroli, principalmente se você já conheceu o Ruby Vanilla Intense, mas achou de repente ele muito pesado, ou o lado atalcado te incomodou um pouco com o que foi que aconteceu comigo. Aqui nessa fragrância, mesmo ele tendo o DNA do perfume, é meio que eles tiraram o melhor da fragrância Ruby Vanilla Intense, engarrafaram aqui nesse Ruby Vanilla Neroli, só que com muito mais frescor, com mais elegância, mais sofisticação, trazendo um lado mais versátil, um lado mais brilhante aqui nessa fragrância, que combinou muito bem. Então fica a recomendação que se você ainda não conhece, você conheça aqui essa fragrância, que eu recomendo a todos vocês. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece de deixar aquele like, um forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho